O Supremo Tribunal Federal vai iniciar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Nessa ação, a Confederação Nacional da Agricultura pede que uma lei estadual do Ceará, também chamada Zé Maria do Tomé, seja declarada inconstitucional. A lei, de autoria do nosso mandato, proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos. Em vigor desde 2019, a lei foi construída coletivamente por instituições de defesa do meio ambiente e da saúde pública. Foi uma importante vitória da luta agroecológica. A pulverização aérea causa doenças, contamina o solo, as águas e prejudica as comunidades rurais. Desde então, a chuva de veneno está proibida no Ceará. Mas agora, o agronegócio não quer apenas derrubar a nossa lei, quer também impedir que outros estados adotem a mesma legislação. Precisamos defender a lei Zé Maria do Tomé. Assine a petição, envie mensagem para os ministros do Supremo, divulgue nossos materiais nas redes sociais. Chuva de veneno, nunca mais!